A Unicamp inaugurou hoje o Instituto de Otorrinolaringologia. O centro especializado está preparado para realizar 4 mil cirurgias por ano. São 7 mil metros quadrados de área construída ao lado do Hospital de Clínicas da Unicamp. Os quartos já foram equipados. Para os exames mais complexos tem esse tomógrafo de última geração. Os quatro centros cirúrgicos também já estão a postos para realizar cerca de 4 mil cirurgias por ano. A expectativa da direção da unidade é de que sejam atendidos aqui 200 mil pacientes por ano de 90 cidades da região, com doenças da cabeça, pescoço e do trato respiratório. Devem ser realizados ainda 90 mil exames anualmente. Além de ser um centro de assistência médica, ele é de formação de recursos humanos qualificados. Porque nós temos programas de graduação, programas de residência médica, de pós-graduação. Então nós formamos especialistas para todo o país. Além de ser um centro de pesquisa, nós teremos um laboratório de genômica aqui, que tratará de doenças de cabeça e pescoço, câncer de cabeça e pescoço, a surdez profunda. Além de um centro de treinamento que receberá médicos de toda a América Latina para tratamento em técnicas específicas de cirurgia. O hospital foi construído com verba do processo trabalhista do caso Shell Basf, após repasse do Ministério Público. Na época, em 2001, mais de mil trabalhadores foram afetados por substâncias tóxicas. Na fábrica de pesticida, 62 funcionários morreram. Uma prestação de contas de todo o nosso trabalho, de tudo o que aconteceu no processo. Hoje é a nossa última inauguração e é um novo cartão postal para a Unicamp. Então nós sabemos o tanto de benefício que esse prédio vai trazer em pesquisa, em tratamento, assistência às pessoas. A unidade que passa a ser referência na América Latina nesse tipo de atendimento vai atender 70% SUS e 30% particular, unindo educação, pesquisa e atendimento. Esse instituto é único na América Latina e ele será uma referência em tratamento de procedimentos especializados para todo o Brasil, para todo o Estado, então é algo novo que se incorpora ao país. Os atendimentos começam já no mês que vem e vão ser encaminhados pela Central de Regulação de Vagas do Estado. O governador Rodrigo Garcia esteve na inauguração e visitou as instalações do instituto. Para o início dos trabalhos por aqui, o governo estadual fez um repasse de 12 milhões de reais. Um instituto que foi construído a partir do entendimento com o Tribunal Regional do Trabalho, mais de 33 milhões de reais foram investidos nessa obra, que agora passa para o custeio do governo de São Paulo, para que ela possa atender a população de toda a região. Em nota, a empresa Shell informou que o acordo firmado na Justiça do Trabalho não reconheceu qualquer negligência por parte da Shell e da BASF com relação à saúde dos empregados da antiga fábrica de produtos químicos de Paulínia. Olha, com todo respeito a Shell, e eu acompanhei na condição de repórter esse imbróglio do começo ao fim, em 2013, o Tribunal Superior do Trabalho homologou aquele que foi considerado o maior acordo da história da Justiça Trabalhista Brasileira, encerrando a ação civil pública movida pela Procuradoria de Justiça de Campinas no ano de 2007, depois de anos de investigações que apontaram a negligência das empresas Shell e BASF na proteção de centenas de trabalhadores da extinta fábrica de agrotóxicos que ficava ali no bairro Recanto dos Pássaros, em Paulínia. Para ter uma ideia só em indenizações por danos morais coletivos, foram 200 milhões de reais.